Olá pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o William E eu vou testar aqui uma arma para o canal Que é a Dual Glock Que é uma arma que muita gente pergunta se ela é boa ou não Ainda mais para quem está começando o game Para quem está já na metade do jogo e tal Eu vou testar para vocês verem E também se realmente vale a pena Também botar a MK11 Porque tem muita gente que compra a arma Mas também não quer comprar outra Quer ficar com a arma e tal E quer upar ela Então eu vou trazer para vocês aqui No vídeo E através do eu testando ela Eu posso passar essa informação para vocês Então vamos lá Vou botar a missão aqui E aí E aí E aí E aí Vamos ver se essa arminha realmente é boa. É pessoal, e realmente a arminha é boa, é boa e também eu acho que vale a pena e eu vou colocar ela. Só que tem um porém, ela tem muito pouca munição. Obrigado. Obrigado. Olha o alcance desse cara, por isso que na arena é foda, sabe, um bicho desse na arena é foda Toma a galinha pra tu pega a galinha Então pessoal, a arma é bem interessante pra upar ela MK11 e ela também, ela é como se fosse a Largrease, sabe, mas só que são duas pistolas, né, e aí é mais rápida a cadência e etc E aí pessoal, se gostaram do vídeo, deixa o like, compartilha, não se esquece de ficar ligado nos meus vídeos porque eu sempre vou trazer vídeo desse jogo, falou, valeu, abraço, fui!